Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso ao calendário do seu celular dentro do aplicativo Message e como você está ativando essa opção para estar utilizando ela normalmente dentro do seu dispositivo Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vai procurar pela opção que tem app, ou então aplicativos Seleciona, vai vir até ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pela opção que vai ter do aplicativo Message Seleciona o mesmo após ter encontrado Selecionou aqui o aplicativo Vai vir até em Permissões E dentro de Permissões você vai estar procurando pela opção que tem Agenda Selecionar a opção de Agenda, vai aparecer Permitir que esse app acesse a Agenda Então vai estar em Não Permitir Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso à Agenda do calendário do seu aplicativo Message É simplesmente porque não está permitido, está desativado Então você coloca Permitir E a parte desse momento já vai estar ativado para você estar utilizando o calendário normalmente Dentro do seu aplicativo Então é uma configuração muito simples de você fazer, sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal Tchau